A minha amiga emagreceu muito essa semana. Cara, você tem que ver meu parceiro de treino. Cara, tá forte, hein? Hoje no Fala Santana nós vamos abordar a individualidade biológica. Presta atenção. Fala Santana! Quando nós deparamos com a modelo, ou aquele modelo com o corpo já incrível na capa de revista, é legal, mas não podemos esquecer que quanto tempo demorou para alcançar aquele resultado. E isso é individualidade biológica. Eu respondo diferente de você. Ó, o seu colega de treino, ou a sua colega de treino, tem que servir de motivação. Academia não é lugar para frustração, hein, galera? Esse é o Fala Santana, na NET Sport, mudando a vida das pessoas.